Olá pessoal, tudo bem? Eu vou explicar então o que que é o aviso do recall que muitos pegaram despercebido Desprevenido, o que que seria, vou explicar o que fazer, o que que acontece se não fizer, tá? Os veículos então intimados foram os Fox, 2016, 2017, alguns, né? E 2018 pega alguns também, né? Tem que ficar em alerta Onde é que eu consigo ver isso? Então você vai acessar a carteira digital de trânsito no seu celular, o aplicativo Vai em veículos, já vai ter a notificação, tá? E após você vai e avisa do recall, entra em recall e recall pendente Aí você vai ver o que que seria isso, que é, então, é a vedação de gerador de gás do airbag do lado do passageiro E se você não fizer, ele vai entrar umidade e pode ser, seja acionado ou não acionado Principalmente em casos de colisões E isso pode ser, é bem, é fatal no caso, né? Infelizmente Por isso que é obrigatório a fazer esse recall Eu vou entrar aí no carro O que acontece se eu não fizer esse recall? Você não vai conseguir transferir o carro, isso mesmo O IPVA eu me informei que vai conseguir pagar, mas transferir não Isso é obrigatório, tá? É lei e é segurança Aí você vai entrar em contato com a concessionária da sua cidade ou próximo Você vai agendar em torno de, vai depender da disposição deles, né? Mas em torno de um mês E o serviço é uma, duas horas Aí depois pra liberar o documento é em torno de, já ouvi relato de uma semana, 15 dias, um mês Aí depois você vai conseguir transferir, tá? Aí o técnico ele vai ter acesso ao seu porta-luva Vai tirar essa tampa e fazer esse serviço, tá? Ele é obrigatório E ele apareceu no dia 26 do 10 É só entrar no aplicativo que vai ter todas essas informações E não dá pra deixar de não fazer, tem que fazer Eu ouvi também boatos que na metade do ano Isso não é certo, tá? O motorista vai ser também requisitado Mas isso é boatos, tá? Mas enfim, o lado do passageiro é obrigatório a fazer, tá? E então ligue pra sua concessionária mais próxima já agenda Antes do que vire dor de cabeça, né? E não adianta É segurança em primeiro lugar E não adianta